Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem te ver Eu uso escudos mais a força e demais Não tenho como deter Me embriagaste sem eu ver Talvez seja cedo para eu te dizer Que às noites eu rezo Peço para ter Toda a coragem que eu preciso E dizer o quanto te amo Então presta atenção E ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Farei de tudo Para ver no seu rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Ai, 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 ai